Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vou começar mais um vídeo aqui no canal Dona Neza Vovó Arteira. Espero que você fique aí e assista o vídeo que eu estou fazendo ou faça junto comigo esse vídeo, tá bom? Então, bora lá para o vídeo. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma sobremesa de abacaxi, tá? Fazer essa sobremesa de abacaxi é bem fácil, bem prática, tá? E espero que vocês gostem. Eu vou descascar o abacaxi e já eu volto mostrar para vocês, tá bom? Tá aqui tudo descascadinho, agora eu vou cortar. E antes que alguém me pergunte, Dona Neza, que abacaxi é esse? É o abacaxi pérola, mas você pode fazer com o outro também, tá? Aí eu vou cortar assim, ó, largura de um dedo, né? Ó, largura de um dedo para depois eu recortar os quadradinhos, as fatiazinhas de quadradinho. Agora cortando, você pode cortar assim, tá? Olha, nesse miolo do abacaxi fica junto, tá? Você não vai desperdiçar ele não, ó. Aí você corta os quadradinhos certinho. As fatias você faz tudo em pedacinhos, assim, tá? Aqui tá a outra partinha. Vou cortar para vocês verem. Tá? E vamos cortando tudo assim, né? Até cortar tudo. Abacaxi cortado. Agora eu vou colocar em uma panela. Todos esses pedacinhos de abacaxi. Vou colocar 600 gramas de açúcar. E um litro de água. Dou uma mexida. Para derreter o açúcar. Só isso aqui. Agora eu levo ao fogo. E vou deixar lá no fogo até que ele muda de cor e seca um pouco essa água, tá? Já mudou um pouquinho a cor, ó. Tá fervendo. Não marquei quantos minutos já ferveu, mas deve ter fervido em cinco minutos, tá? Deixa aqui. Deixa ele aqui fervendo. Seca um pouco a água. Deixa ele ferver mais um pouco. Até ficar bem mais amarelinho. Aí, gente. Já... Já cozinhou bem, né? Deixa eu acender aqui a lanterna, senão não vai clarear, né? Aí, ó. Ficou bem amarelinho, tá? E agora eu vou colocar duas gelatinas de abacaxi. Sabor abacaxi. Mexer bem. Mexo bem e deixo dar uma esfriadinha aqui. Deixa eu mexer bem. Agora, antes que eu pare... Eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Só uma caixinha de creme de leite. Mexe, bem mexidinho. Bem mexido. Até dissolver todo o creme de leite. Aí, agora eu vou colocar aí uma vasilha. Deixar dar uma esfriada pra me levar à geladeira. Vou colocar aqui, ó. Nesse recipiente de vidro. E vou deixar dar uma esfriada. Uma esfriadinha de uns... Dez minutos. Aí, eu levo na minha geladeira. Eu deixei o abacaxi cozinhar por uns 20 minutos, tá? Isso aqui é uma sobremesa também, que é útil pra o dia a dia. E combina muito bem pra Natal e Ano Novo, tá? Então, deixa eu esfriar um pouco. Vou levar à geladeira, depois vocês vejam. Então, gente, já é outro dia, né? Claro. Eu fiz, né? Coloquei na geladeira. Mas, ontem eu achei que... Quando tava pronto já, porque como já foi a tarde que eu fiz, né? Aí, quando já tava pronto, eu achei que tava muito tarde pra terminar o vídeo, né? Então, eu deixei pra terminar hoje, mas já tá prontinho. Olha aí, ó. Que lindo. Olha. Aí, eu vou tirar um pouco aqui. Pra vocês verem. Hum. Olha, gente. Hum. Olha. Que delícia. Isso aqui eu vou degustar. Eu vou degustar. Olha que delícia. Hum. Então, gente. Deixa eu provar pra vocês não falar que... Que eu nem mostrei se tava bom ou não, né? Tá aqui, ó. Delicioso. Com pedacinhos de abacaxi. Hum. Delicioso, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. Uma delícia. Faça aí pra você saborear e ver o que eu tô falando. Na verdade. Virei um pouco a câmera pra cá, porque ali tava muito esquisito, né? Pegando assim a claridade atrás de mim, tava muito esquisito. Mas é isso aí, gente. O meu vídeo de hoje é esse. Espero que gostem, tá? Se gostar, deixa o seu joinha aí pra fortalecer o canal, tá? E faça também, depois me fala o que você achou. Eu duvido você fazer uma vez só. E como eu já disse. É uma boa sobremesa pra Natal e pra Ano Novo, tá? Esse e o da melancia. Tá bom, gente? Então, ó, abraço pra todos, chega a todos com Deus. Até o próximo vídeo.